O Memória na TV dessa semana faz um passeio até o interior de uma das mais antigas empresas do Parque Industrial de Santo André e do Grande ABC, a Firestone. O tema básico é a aposentadoria, no dia 31 de março de 2008, do Sr. Miguel Luiz Stuber. E o Sr. Raul Viana, diretor de assuntos corporativos da Firestone, estava contando no intervalo que o Sr. Stuber tem uma sensibilidade, pela prática, por todos esses anos, de encontrar um defeito no pneu que hoje talvez o técnico formado pelo Senai ou por outro instituto não tenha imediatamente essa facilidade. Pois é, Ademir, é isso mesmo. Toda indústria de pneus conta com um procedimento quando um pneu apresenta algum defeito e o consumidor nos procura e a empresa segue um procedimento para identificar se é um problema de fabricação ou é um problema muito comum, infelizmente, né? mal uso do pneu, má conservação do automóvel, se pegou um buraco muito feio, que infelizmente nosso país está cheio de buracos, né? Enfim, existem equipamentos para isso e o Hélio pode contar melhor, mas quando a situação chega no momento que a decisão do que, do veredito, né? Do diagnóstico do que realmente foi, qual foi o problema do pneu, nem sempre o equipamento atende a essas expectativas. Então, nós sempre contamos com a experiência e a capacidade de conhecimento sobre pneus e capacidade de perceber algum defeito do Sr. Stuber, que salvava sempre a empresa nesses momentos mais decisivos, né? Para então, respondemos ao consumidor, dizendo se o pneu tinha defeito ou se foi um defeito gerado por ele mesmo pelo mau uso do produto, né? Mas eu acho que o Hélio pode contar um pouco mais do Sr. Stuber, né? Ô Hélio, então, você toma conta de qual setor? O setor é o Departamento de Qualidade Segurada. Na verdade, a gente trabalha na qualidade não só em termos do processo em si, mas desde o fornecedor, ou seja, quem fornece a matéria-prima, que é vital para o produto, mas também todas as etapas de processamento, até chegar no produto final. Depois desse produto final, ele vai para o cliente, que é o consumidor, como a montadora, que também chega ao cliente, que é o motorista do dia a dia. Nesse setor são quantos funcionários? No nosso setor, que é a parte da qualidade segurada, nós temos em torno de 80 funcionários. E é nesse time que o Sr. Stuber atuava? Exatamente. Ele era a ponta que exatamente retroalimentava se realmente nós tínhamos algum tipo de problema de projeto ou não. Se tiver um ponto que a gente possa melhorar, essa informação era voltada à fábrica, voltada ao projeto do pneu, e geralmente gerava o quê? Uma melhoria no pneu, para chegar novamente ao nosso cliente final com uma qualidade superior. E esses 80 funcionários, tem muitos que são antigos de casa? Temos, temos alguns que têm em torno de até 30, 35 anos. E é um setor que aquele conhecimento é muito importante. Então, não dá para hoje, muitas vezes, chegar numa escola, aprender esse conhecimento, esse conhecimento realmente adquirido, principalmente em campo, que é o principal fator que a gente tem de alimentação de informações, e a outra no dia a dia, dentro do próprio processo, onde a gente tem algumas máquinas, muitas máquinas, porém temos muitos detalhes que são importantes, exatamente no sentido do quê? Fazer com que o pneu seja produzido conforme a especificação. Fisicamente, o setor não fica bem aqui no bairro Casabranca, né? O setor, na verdade, da qualidade segurada, ele fica dentro da fábrica. Mesmo na fábrica? Na fábrica, isso. Mas o seu Stuber trabalhava numa unidade... Isso, ele trabalhava numa unidade localizada não dentro da planta, mas temos projetos para, durante esse ano, ele ficar localizado ao lado da fábrica, exatamente no sentido de melhorar o relacionamento, porque a interação que a gente tem entre o pessoal do ajustamento, ou esse pós-venda, junto com a fábrica, é muito importante. Então, a informação que ele traz é levada também para o pessoal de fábrica. Sr. Stuber, e lá no seu setor, né? O pessoal brincava com o senhor, puxa, há quanto tempo de casa, não vai se aposentar, essas coisas, como que era? Sempre surgia, né? Assim, sempre falava, né? É, que o senhor não vai se aposentar, mas o pessoal não entrava muito, assim, né? Porque a gente era bastante, assim, unido, né? Para dizer a verdade, sempre, quando tinha, assim, alguma coisa, a gente sempre ficava, ou troca de informação, mas ali mesmo, né? Se tivesse alguma coisa para levar, assim, mais, com mais detalhes, então, pegava já esse material, isso aí já encaminhado à fábrica, para depois, então, para análise também, depois concluindo com a nossa, para depois fazer. E atrás, em 53, quando o senhor começou, o trabalho era diferente? É, quando eu entrei, eu entrei num setor que chamava-se... Como é? Assim, era material, assim, de... Tinha que pegar, material de reparo, sabe? Era feito material de reparo. Então, ali, você fabricava manchão, fabricava aquele material, assim, uma rodagem, que é chamada camilbeque, que era usado em recaustagem, tudo isso. Depois, então, eu trabalhei um mês nesse setor. É, um mês. Depois, então, me passaram para a área técnica. Então, passando para a área técnica, eu fui trabalhar, trabalhava de tudo. Entrava uma e meia, até as dez e meia, quer dizer, cada quinze dias virava tudo. Então, depois, até quando foi... Quando eu casei, que foi em 55, né? Então, me passaram a trabalhar na preparação de pneus, assim, para pegar e preparar e acompanhar pneus, assim, de projetos novos. Então, aí, foi assim, né? Então, fui cada vez mais me aprimorando também com todas essas... Naquele tempo, ele ainda tinha câmara de ar, né? Tinha câmara de ar e era feito, era feito de um tecido diferente, né? Que era um tecido, era têxtil, e era de algodão, né? Que eles chamavam de algodão, que era um tecido de algodão. Então, depois, então, passou-se para o raião, depois para nylon, e assim, para adiante, por adiante, né? Que hoje ainda é assim, né? Isso, poliéster nylon. Poliéster nylon. Muito bem. Então, e hoje também tem o... esse, o radial, né? O radial, sim. Que é o teasso, né? Perfeito. Então, o Sr. Miguel Luiz Stuber, 55 anos de Feirston. No próximo bloco, o bloco final, mais curiosidades de uma carreira que daria quase para se aposentar duas vezes. Até já.